Gente, olha que pista maravilhosa, olha, uma, duas, três, quatro, cinco, são cinco pistas, essa é a Garden State Parkway, linda, né? Olha, o povo é pescado, ninguém buzina, ninguém passa por cima de você, igual já me chamaram de barbeiro um tanto no Brasil, perguntaram se eu comprei a carteira, eu pensei assim, como é que eles sabem? Só a do Brasil que eu comprei, viu gente, é daqui não, 300 reais na época era 100 dólares, o homem falou, se você não comprar, você não passa, eu comprei, né? Sou bem obediente, Cranford, Bruxelles, Elizabeth, Elizabeth é a cidade que eu falei com vocês, olha, Elizabeth, tem um apartamentinho lá baratinho, até de 800 dólares. Eu morei muitos anos lá, eu tinha um apartamento, quarto, sala, uma gracinha, pagava 635 dólares. Bruxelles é perigoso, levar um tiro, viu? Bruxelles não presta não, é meio perigoso. Tem chocolate, né? O chocolate que a gente fala, todos os chocolates daqui são meio revoltados, né? Não é que eu seja racista não, porque o meu pai é negro também, eu também, né? Tão um pezinho lá. Mas os daqui são, não gosto muito, nem dos com cara de hispano igual a gente, que eu tô mais dos brancos. Mas é isso, né? 2016 e o povo ainda anda se separando. Bruxelles é o parque também, tem uns apartamentos baratinhos. As cidades são pequenininhas, então tão tudo uma pertinho da outra. Então você pode morar num lugar, trabalhar em outro, isso não é problema não. Eu morei em Elizabeth por... Ah... Eu moro em Canoworth. E... É isso, entendeu? Você mora onde tem um aluguel mais barato. Se você tiver filho, aí você já tem que escolher a cidade um pouquinho melhor. Mas se não, você pode morar em qualquer lugar. É só, se você não for ter carro, você tem que morar numa cidade que tenha mais acesso a transporte público. Newark, Elizabeth, Long Range. Olá, mãe. E agora nós vamos...